Eu achava impossível porque, meu Deus, era uma dor insuportável, mas graças a Deus de hoje que eu fui curada, cresci ouvindo que senti cólica era normal, porque tipo, desde a minha primeira menstruação eu sempre senti cólica. Eu já tava mais aguentando sentir dor. Então quando o sangue vermelho desce, era o dia que eu sentia dor, e tipo, era dor que eu não conseguia levantar da cama, diarreia demais, vomitava muito, e era uma dor na perna, que eu não tinha sustância na minha perna, tipo, minha pressão baixava, eu pensava em tirar meu útero, eu falava, não, eu vou tirar meu útero porque eu pedia a Deus pra morrer, quando eu sentia cólica eu pedia a Deus pra morrer, porque era uma dor que eu não suportava. Tinha que ter uma solução pra mim, né, eu não era a pior de todas que não pudesse resolver o meu problema. Eu não cheguei a receber diagnóstico, porque assim, eu não fiz o exame, eram muito, muito caros, e aí eu não tinha condições de fazer. Aí foi até quando você lançou o curso, e aí os sintomas eram muito parecidos, eu falei, é, eu vou fazer esse curso, você sempre começa falando sobre os hábitos, a gente conheceu o nosso corpo, e de fato foi que eu entendi que eu não conhecia o meu corpo. Comecei a mudar esses hábitos pequenos, desde então, nunca mais eu senti cólica incapacitante, e hoje, graças a Deus, eu não sinto mais. Eu digo que eu tô curada, eu aprendi a me enxergar mais, eu olho mais pra mim, tipo, mais com amor, me fico mais com aquela pressão de que eu sou uma máquina, não posso parar. Me sinto livre, me sinto feliz, me sinto realizada, porque eu achava que era algo impossível, e eu quero te agradecer, sabe, dizer que de fato você é uma aluna, assim, no nosso caminho, é, que Deus continue te abençoando, te iluminando, e que você não pare, porque muitas mulheres precisam de você, assim, o máximo que eu posso te indicar, eu te indico, porque de fato mudou a minha vida. Sou muito grata a você, Thais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho